Faial e Senar Alagoas fazem balanço das atividades realizadas em 2018. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Alagoas e o Senar Alagoas reuniram presidentes e sindicais de todo o Estado para apresentar um balanço das ações realizadas em 2018. Nós tivemos hoje uma reunião, um encontro com o nosso companheiro presidente do sindicato, com a presença de todos, onde o Dali estava aqui na nossa reunião. Discutimos vários assuntos, sugestões diversas para enfrentar, como você disse, 2019. Tivemos uma palestra muito importante do doutor Wilson da Confederação, exatamente nessa reinvenção de um sindicalismo novo. Mas o que nós sentimos aqui foi um entusiasmo muito grande dos nossos companheiros presidentes e o que nos anima para que possamos continuar com a federação sempre ao lado do produtor, defendendo os interesses do produtor e o Senar qualificando o produtor para que ele produza mais no menor espaço de tempo e gere emprego e renda. E assim a gente fazendo está contribuindo com o desenvolvimento do Estado de Alagoas. Durante a reunião também foi apresentado o programa Bem Mais Agro. que será lançado a partir de 2019. Desenvolvido pela CNA, o programa funcionará como uma plataforma de negócios, com benefícios para o produtor rural. Hoje a CNA apresentou um grande projeto, hoje veio um projeto onde vai proporcionar muitos serviços ao produtor rural, que vai fazer com que ele possa desfrutar melhor do nosso sistema, através da participação, através da... Isso criou um projeto novo chamado Bem Mais Agro, que é um tipo de uma moeda que vai ser criada para descontos nas empresas, desde a aviação aérea até a parte de análise de saúde. Isso aí vem fazer com que o produtor fique mais próximo da nossa realidade virtual, mais próximo dessa inteligência artificial que está aí. A federação está buscando os meios de estar mais junto do produtor rural. O Senar Alagoas desenvolve diversos programas de inclusão social e produtiva para o homem do campo. Nós vamos manter todos os programas, inclusive investir num programa que o Nacional, o Senar Nacional, vem dando apoio e incentivando para que os estados comecem a fazer, que é o assistência técnico gerencial. É um programa voltado para o homem de campo, onde ele vai ter uma assistência, vai ter um técnico mensal por dois anos, e dentro dessa assistência é que o Senar vai trabalhar os cursos individualizados. Nós vamos continuar com o Mais Pasto, que é um sucesso aqui no estado. Nós já estamos há quatro anos e, como eu disse desde o começo, a pecuária daqui podemos marcar antes e depois do Mais Pasto. Na área de promoção social nós temos Saúde do Homem e da Mulher, que também é um programa espetacular. Há pouco eu estava falando na reunião que Alagoas tem sobressaído no programa do homem, porque a sociedade de urologia, aqui no estado, na pessoa do doutor Mário Ronalça, vem fazendo um trabalho muito importante, que alguns outros estados o Senar não conseguiu. Para atender as comunidades, o Senar conta com a mobilização dos sindicatos rurais. A parceria é muito importante para nós do campo, principalmente os agricultores familiares, que têm a oportunidade de, através dos cursos que o Senar realiza, adquirir novas profissões. O fato de você estar no campo e ser agricultor familiar não significa apenas que você só possa trabalhar na roça. As mulheres, os jovens, os homens do campo precisam, cada dia mais, se capacitar para gerar renda e conseguir viver melhor no campo. E é isso que o Senar tem feito, juntamente com a FETAG Alagoas. A gente tem feito, não se capacita para gerar renda e conseguir viver melhor no campo. A gente tem feito, não se capacita para gerar renda e conseguir viver melhor no campo.